Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Siqueira, professor de arte E hoje nós estaremos fazendo uma aula com vocês sobre cores e reciclagem Na nossa aula passada, nós trabalhamos e falamos um pouco sobre a reciclagem Reciclar é importante E aí eu toquei para vocês o carimbó do latão Que ensina a você separar o lixo adequadamente Pois bem, hoje estaremos fazendo uma atividade em que a gente vai fabricar Um brinquedo, utilizando um material que poderia estar por aí poluindo Já que esse material é pouco reciclado no Brasil E reciclar é muito importante Lá no carimbó do latão, a letra ensinava vocês a separar o lixo conforme a cor do latão Espero que vocês tenham prestado atenção, tenham aprendido E vamos separar o lixo, vamos reciclar Porque é de suma importância para todos nós Para o nosso planeta Ok? Hoje nós estaremos trabalhando com o material como eu falei Ele não é tão reciclado Até porque ele é um material muito leve E geralmente as coisas que são recicladas são vendidas em quilo E ele é um material bem leve Você deve conhecer essas bandejinhas aqui Que geralmente tem no supermercado com algum tipo de produto Tem na feira, tem em vários locais aí Que as pessoas colocam os produtos para vender Infelizmente esse material quase não é reciclado Principalmente aqui no Brasil Até porque para juntar o quilo de isopor seria uma quantidade enorme E aí a gente pode estar reaproveitando esse material Fazendo atividades e transformando em outras coisas E aí esse material não vai acabar no lixo Não vai entupir bueiro Não vai causar inundações Certo? Então é a arte dando essa contribuição Para a gente melhorar a vida de todos nós Ok? Lá no livro Pirata de Palavras A gente vê que o Heitor Ele busca várias palavras, né? E vai anotando Uma dessas palavras é a palavra brinquedo Certo? E é isso que nós vamos fazer hoje Nós vamos pegar o material que eu falei anteriormente para vocês Que é a bandeja de isopor E nós vamos transformá-lo num brinquedo, né? Vamos transformar essa bandeja num brinquedo O brinquedo é esse aqui É um avião, certo? E aí com esse avião pronto A gente já vai acrescentar a palavra aventura, né? A aventura começa a partir desse momento Em que você vai aprender a fazer este avião aqui E ó, detalhe gente Esse avião voa de verdade Vocês vão ver quando vocês fizerem aí o de vocês Certo? Então olha só Para essa nossa tarefa Nós vamos precisar Da bandeja Vamos precisar De tinta Tinta guache Pode ser qualquer tipo de tinta Certo? Vamos precisar De caneta Cola de isopor Mas pode ser cola branca também Uma tesoura sem ponta Alguns clipes Caso você não tenha esse clipe aqui De prender papel Você pode estar colocando grampo De grampeador Ou qualquer outro tipo de peso Pode ser até uma fita adesiva Que lá no final eu vou ensinar para vocês Que é isso que vai dar estabilidade para o avião E vai fazer com que ele voe Ah, mas eu não tenho a bandeja em casa Pode fazer de papelão? Pode Certo? E aí o efeito é praticamente o mesmo O papelão só não pode ser muito pesado Ok? Você vai precisar também De uma régua Porque aí Você vai ter que medir direitinho Para que esse avião Ele ganhe estabilidade O lado esquerdo Deve ser igual ao lado direito Para poder equilibrar o peso Você vai precisar De alguns pincéis marcadores Mas aí caso você não tenha Usa-se a caneta Como o mesmo E pincel Caso você não tenha pincel Você pode pintar com um pedacinho de esponja Ou até com o próprio dedo Se você estiver utilizando Tinta guache Ok? Vamos lá então Aí você tem o molde do avião Tá? O molde do avião Ele já estabeleceu algumas medidas O corpo do avião Vai ter 17 centímetros A asa maior 20 centímetros E a asa menor 6 centímetros No corpo do avião Você tem duas marcações Uma com 4 centímetros Que é onde vai ficar A asa maior E a outra com 2 centímetros Essas marcações aí Você vai precisar Cortar Para que passem as duas asas A asa maior 4 centímetros E a asa menor 2 centímetros O molde Eu preparei aqui No pedaço de papelão Você pode estar fazendo o molde Desenhe o corpo do avião Não precisa ser totalmente igual Como você está vendo aí no desenho Tá? Esse aqui está até diferente Certo? Mas a medida Tem que obedecer O que está lá E aí você tem aqui Olha O molde da asa menor Já feito no papelão O molde da asa maior Certo? E aí você vai pegar A régua Você vai medir Né Aproximadamente Nessa medida Que está aí no molde Ah, mas eu não quero fazer o molde Eu posso já desenhar direto No isopor Pode sim Bom Aqui eu tenho o molde do corpo Tenho a bandeja Vou riscar aqui Olha só Já utilizei o molde aqui Do corpo do avião E da asa E já está marcado aqui Agora nós vamos Cortar Use uma tesoura sem ponta E é muito importante Né Você papai Você mamãe Que você Observe aí O seu filho Tá? Apesar de ser uma tesoura sem ponta Mas também Pode cortar o dedinho Né E a gente não quer que isso aconteça Então se você Papai e mamãe Quiser cortar para o seu filho Melhor ainda Então vamos cortar O que a gente marcou aqui Com o molde Olha só Já estou aqui Com a asa Né Duas partes do corpo do avião Por que eu tenho que fazer duas? Porque eu vou colar Que é para ele poder ganhar Um pouco de peso Para o nosso avião Poder voar Certo? E a asa Menor Tudo já devidamente cortado Agora Vamos utilizar aqui Como eu falei no início Você pode Se tiver cola de isopor Beleza Caso não tenha Você pode utilizar Cola branca mesmo E reforçando Caso você não tenha Bandeja de isopor Você pode fazer isso Com Papelão Certo? Desde que não seja Um papelão Tão pesado Ó Já colei Vou esperar secar Enquanto seca Deixa eu mostrar para vocês Olha só gente Vocês irão perceber Que ele voa de verdade Como eu falei lá no início da aula Por isso que nós deixamos aqui Para o seu filho Caso ele tenha dificuldade Apesar da tesoura ser Sem ponta Mas a gente tem que tomar Todo o cuidado Até também Para não cortar demais E estragar o nosso brinquedo Tá? Já devidamente cortado Aí eu vou fazer o encaixe Da asa maior E encaixe da asa menor Encaixei a asa menor Olha Perceba que o corte aqui Eu precisei Alargar um pouco aqui Para que a asa Encaixe direitinho Agora vamos fazer o encaixe Da asa maior Colocando aqui Com bem cuidado Certo? E aí a gente Vai perceber o seguinte Nós temos 20 centímetros de asa E aí a gente Vai deixar 10 de cada lado Vamos utilizar A régua aqui Para medir E aí quando você Conferir que está Exatamente igual 10 centímetros De cada lado Você já tem O seu avião pronto Agora vamos A pintura Só lembrando Uma coisa Régua Você começa A contar A partir do zero Não vai contar A partir do um Porque vai dar Uma conta errada E aí a gente Tem que fazer Certinho Para que o nosso avião Ganhe estabilidade E voe Aqui a gente Está fazendo O procedimento Da pintura Eu estou Utilizando Esse pincel Você pode utilizar Um pincel De outro tamanho Um menor Ou até mesmo Um maior Que este E aí você Vai pintar Nesse caso aqui Eu estou Utilizando o vermelho Que é uma cor Primária Mas eu posso Utilizar Outras cores Também E aí Vai da sua Imaginação Você pode Utilizar A cor Que você quiser Essa aula De hoje Eu ensinei Um pouco Sobre cores Primárias E secundárias Porque São Uma das Muitas Classificações Que as cores Têm Você já deve Ter ouvido Falar De cores Quentes Cores Frias E isso A gente Vai aprender Nas próximas Aulas Estou fazendo O procedimento Da pintura Aqui A asa Ficará vermelha Mas eu vou Colocar Outras cores Também Olha só Nosso avião Ele está Finalizado Eu pintei Somente Com as cores Primárias A asa Vermelha O corpo Do avião De amarelo Aqui a parte De baixo Eu utilizei O azul Certo Mas eu tenho Outro avião Pronto aqui Que eu vou Mostrar para vocês Que está Pintado com Cores primárias E secundárias Este avião Aqui mais colorido Você tem As cores primárias E secundárias Tudo junto Você tem O vermelho O azul Amarelo Você tem O verde O roxo E o laranja E aí Quanto mais colorido Você pintar Melhor Quando você Fazê-lo Voar Você vai Ver Como colorido Vai ficar Como colorido Vai ficar Esta atividade E o clipe Que nós temos Aqui Você vai Colocar Aqui no Bico Do seu Avião Para que ele Ganhe Estabilidade Com esse Pezinho Aqui do Clipe Você pode Arremessar O seu Avião E aí Estará Prontinho Para voar E aí Como você Vê Na foto Os alunos Brincando E esse avião Voa de verdade Se você Fez de papelão Vire Essa pontinha Da asa Aqui Para que ele Também Possa Aplanar Bom gente Muito obrigado Eu espero Que você Se divista Mas Tem que ter Atenção Para uma coisa Essa brincadeira Você pode Estar Jogando O seu avião Dentro de casa No pátio Aí No seu quarto Ele voa Bem baixinho Dá para você Se divertir Agora Dê Asas A sua Imaginação E coloque O avião Para voar Mas não Saia de casa Obrigado